Tá, 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 palavra de lembrar. Traduz livros como? Olha aqui ao lado. Isso daqui é livros de tradução, escrita? Então, isso é escrito aqui. Junto com leitura. A mão está assim no rosto, assim. De momento, é fazendo sinal e assim, ó, lembrar. E ele vai, só a mão está dessa forma e a movimentação é fazendo assim, ó. Então, tudo isso conectado fica assim, ó. Lembrar de novo, tá? Tudo isso é lembrar de novo. Então, significa relembrar. Mas por que lembrar de novo? Relembrar. Então, ele antes sabe, mas esqueceu. Então, agora lembrar de novo, relembrar. Por exemplo, a escola vai e estuda um ano. Tchau, vou, Pérez, me aja. Transpor no livro, caderno, nem treinar nada. Acaba, Pérez, vou estudar. Eita, esqueceu, esqueceu. Agora a aula 1, lembrar de novo, relembrar a desenvolver. Tchau, tchau.